Para você que acompanha o programa direto da redação, chegando agora com as informações do esporte e destacando a Copa do Brasil, pois o Inter estreia nesta quinta-feira às sete horas da noite contra o Vitória no estádio Barradão em Salvador. Será o jogo de ida da terceira fase, o jogo da volta está marcado para a próxima semana no estádio Beira Rio em Porto Alegre. Sobre o regulamento da Copa do Brasil, vale reforçar que não há o gol marcado fora de casa como critério de desempate, portanto um a zero, dois a um, três a dois e assim por diante, vale a mesma coisa. Sobre a formatação da equipe do Inter, comandado pelo técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, alguns desfalques. Dois jogadores servem às respectivas seleções nacionais na disputa das eliminatórias e por isso não ficam à disposição. O atacante Palácios está com a seleção chilena e o atacante Guerreiro, centroavante peruano, está também com sua seleção na preparação para as eliminatórias e não vai a campo, não está à disposição do técnico colorado. Além disso, o volante Rodrigo Dourado tem uma lesão muscular, não vai para o jogo também e o Rodrigo Lindoso será então o substituto do Rodrigo Dourado. Algumas dúvidas do meio para frente, o técnico colorado Miguel Ángel Ramírez costuma mesclar, fazer algumas alterações, está buscando ainda a equipe ideal e pelo que indicam os últimos treinamentos, deve utilizar dois meias e dois atacantes. O Yuri Alberto e o Thiago Galhardo jogando juntos aí é uma das novidades das últimas escalações e mesmo que por enquanto os resultados não estejam vindo, parece que o Miguel Ángel Ramírez vai seguir com essa dupla de ataque e com dois atletas mais centralizados, por mais que o Yuri Alberto possa cair também pelos lados, mas a tendência é que os dois joguem juntos então contra o Vitória nesta quinta-feira lá em Salvador. Valeu, um abraço! E aí